Cadê você, nosso romance prometido Aquele sonho já vivido Que a gente não quer acordar Tantas promessas, nosso amor Bem mais que lindo Bem maior que o infinito Olha só onde foi lá Tão de repente, orgulhosa e tão mesquinha Resolveu ficar sozinha Dei um tempo pra pensar Eu vivo aqui tão cordeado De lembranças Como é grande a esperança De outra vez nós dois voltar Mas não sou eu quem vai buscar No seu trabalho Não sou eu aquele cara Que te leva pra janta Tão indecisa Sofre tanto quanto eu Quem será que escolheu Com quem você vai ficar Cadê você que até meu sono já perdi Passei a noite por aí Quem sabe algum lugar te ver Amanheceu, os cabos cruzam avenidas É mais um dia em minha vida É mais um dia em minha vida Que começa sem você Tão de repente, orgulhosa e tão mesquinha Resolveu ficar sozinha Resolveu ficar sozinha Resolveu ficar sozinha Dei um tempo pra pensar Eu vivo aqui tão cordeado De lembranças Como é grande a esperança De outra vez nós dois voltar Mas não sou eu quem vai buscar No seu trabalho Não sou eu aquele cara Que te leva pra janta Tão indecisa Sofre tanto quanto eu Quem será que escolheu Com quem você vai ficar Cadê você que até meu sono já perdi Passei a noite por aí Quem sabe algum lugar te ver Amanheceu, os cabos cruzam avenidas É mais um dia em minha vida É mais um dia em minha vida Que começa sem você Cadê você que até meu sono já perdi Passei a noite por aí Quem sabe algum lugar te ver Amanheceu, os cabos cruzam avenidas É mais um dia em minha vida É mais um dia em minha vida Que começa sem você E ia me ver Amigo 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 Legenda Adriana Zanotto